Hoje, o Nilton e eu somos convidados de um evento muito especial. O lançamento do novo Mercedes Classe A, promovido pela Sociedade Comercial C-Santos. Mas aqui entre nós, o Nilton ainda não sabe tudo o que se vai passar. Nilton, queres dar uma volta no Classe A? Eu creio que quero, não sei se confio em ti. Podes confiar. Posso confiar? Podes, podes. Quem é que conduz? Levo eu, eu tenho a chave. Entro? Entro, entro, entro. Podes entrar. Mário, tu vê lá. Podes entrar, podes entrar. Pessoal, é assim. Se eu não voltar em 5 minutos, liguem à polícia. Então não vais conduzir? Não, eu vou conduzir o carro do lado de fora. E para que é o pano? É para não teres medo. É para, pera, medo de quê? Medo das alturas. Medo das alturas. Espera, oh, 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 Mário. Mário. Pera, pera, peraí. Qual é a tua ideia? Não lido bem com alturas. Menos às escuras. Oh, Mário. 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 Amém. Bom, alguns de vocês estão a pensar, onde está o Nilton? Bom, outros mais materialistas estão a pensar, onde está o Classe A? Convosco, o Nilton e o Classe A. Olha, que dia é hoje? Quanto tempo passou? Mário! Como é que é? Mário Dinho! O maior! Mário Dinho!